Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é desde o início Deus conhece o fim e a passagem está em Isaías 46 dos versos 9 e 10 diz assim lembrem-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há nenhum como eu desde o início faço conhecido o fim desde tempos remotos o que ainda virá digo meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Oh glória a Deus! Nessa passagem o Senhor diz assim eu sou o mesmo Deus que te ajudou no passado e eu anuncio no princípio como ficará o fim. Pegou essa chave? O Senhor ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim como diz Apocalipse 1.8 Ele também é o meio. Ele sabe que podemos ser vitoriosos antes mesmo de o problema acontecer se guerrearmos a sua maneira. E a maneira de Deus não é negativa. Lá em Romanos 8.37 diz que somos mais que vencedores. Isso significa que podemos saber antes mesmo da batalha começar que venceremos. Em outras palavras podemos ver o fim no princípio. Profetizar nosso futuro é literalmente declarar no início o que acontecerá no fim. Então declare e faça. Meus amados irmãos e irmãs se vocês pegarem esse princípio de confessar no começo o que vai acontecer no fim pela fé. Você vai dar passos largos para viver os sonhos de Deus em sua vida. O Senhor tem falado muito comigo sobre esse ponto da fé cristã. O ponto de confessar a palavra de Deus, confessar as promessas e crer no seu coração que elas se cumprirão. Isso é muito poderoso. Isaías 48.3 O Senhor diz, as primeiras coisas que aconteceram na época de Israel, desde a antiguidade, eu anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Observe aqui o princípio básico de como opera Deus em nossa vida. Primeiro Ele declara, depois Ele age. E esse princípio explica porque Deus enviou os profetas. Eles vieram falar ao mundo as palavras inspiradas. E as instruções de Deus trouxeram a sua vontade do reino espiritual para o reino natural. Jesus não veio ao mundo antes que os profetas tivessem falado sobre Ele durante centenas de anos. E Deus opera nas leis espirituais que Ele mesmo estabeleceu. E não podemos ignorá-las. Plantar e colher são leis espirituais que vemos manifestar-se no mundo, mas também acontecem no reino espiritual. As palavras são sementes. Semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Deus desejava que o povo teimoso de Israel soubesse que era Ele quem fazia as grandes obras na vida deles. Por isso as anunciou antecipadamente. E nós, eu e você, fomos criados à sua imagem. Por isso devemos seguir o seu exemplo e fazer o que Ele faz. Exatamente como Ele faz. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, por mais uma vez falar conosco poderosamente através da sua palavra. Nós entendemos que as palavras que saem da nossa boca são sementes lançadas para colher as suas bênçãos, que já são nossas, porque já foram conquistadas por Jesus naquela cruz do Calvário. Declaramos agora, Papai, vitória em nossa vida, em todas as áreas. Chega de murmuração, de reclamação, de queixa. Nós cremos, Senhor, nos seus propósitos, nos seus planos. O que o Senhor sonhou para nossa vida é muito melhor que tudo o que nós poderíamos pensar ou sonhar um dia. E nós agradecemos a ti por tudo o que o Senhor é e por tudo o que o Senhor faz em nossas vidas. E tomamos posse pela fé de todas as bênçãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema do devocional de hoje é As pessoas que você mais ama não vão te compreender. E a passagem que eu gostaria de compartilhar com você está em Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim. Meu amado irmão e irmã, é muito confortante saber que Jesus, também passou por incompreensões por parte da sua família. Era difícil para os parentes do Senhor vê-lo se consumir a ponto de não ter tempo para comer. Então eles resolveram entrar em cena para cuidar, vamos dizer assim, de Jesus e fizeram isso de maneira bem atrapalhada. Marcos não nos conta como terminou este episódio, o que não é importante. Pois sabemos que Jesus cheio de sabedoria deve ter aproveitado até este incidente para ensinar uma nova lição. Importa-nos perceber que essas pequenas contrariedades também fizeram parte da vida diária de Jesus. E sempre foram vivenciadas de forma positiva. Agora eu te pergunto, você também deve viver momentos assim, não é? Conflitos de ideias, interferências bem intencionadas, mas estabanadas. Momentos de vida diferentes para pessoas que estão tão próximas umas das outras, entre outras. Olha só, busque viver tudo isso de modo sereno, sem prolongar os problemas além do que é necessário, para que as coisas voltem ao normal e tire boas lições das pequenas contrariedades da vida diária. Em Marcos 6, dos versos 1 a 6, lá nos recorda as palavras de Jesus em sua cidade natal, Nazaré da Galileia. Ele disse, Um profeta não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Meu amado irmão e irmã, isso já me consumiu demais. Quando nós temos a revelação plena do amor de Deus, quando começamos a viver uma vida em Cristo Jesus, conhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, tendo intimidade com Ele, vivendo uma vida plena, as pessoas ao seu redor começam a perceber as suas mudanças em todos os sentidos, o seu modo de falar, o seu modo de agir. As bênçãos, eles começam a ver, é notório, não tem como esconder. Mas mesmo assim, eles não querem beber da água que você carrega. Eu me consumi muito com isso durante muito tempo. Mas um dia eu recebi esta palavra de Jesus, que Ele diz que um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Jesus experimentou uma das maiores dores que podemos sentir, a incompreensão por parte dos parentes e dos amigos mais chegados. Jesus, o Senhor foi rejeitado justamente por aqueles de quem talvez esperasse um maior apoio, os que o conheciam desde a infância, os que conviviam com Ele há muito tempo. Jesus conhece a dor dos que são ignorados dentro de sua própria casa e daqueles que são perseguidos pelos familiares por causa do seu nome. E se você tem vivido situações assim, una seu sofrimento ao coração de Jesus e ore, perdoando. Não permita que as trevas apaguem a luz de Deus que você deseja fazer resplandecer em seu lar. Continue amando todos ao seu redor. O mesmo trecho do evangelho de Marcos termina dizendo assim, que ali Jesus não pôde fazer milagre algum e admirou-se com a falta de fé deles. Eu sei que muitas pessoas estão se identificando com este devocional. Quando nós falamos de milagres, falamos de algo que também depende de nós, da nossa fé. Impedir que a fé haja, não liberá-la em oração, é impedir que milagres aconteçam. E você, já usou a sua fé hoje? Já liberou esse poder através da oração, da confissão da palavra? Quem sabe não é isso que está faltando para que seu dia se transforme numa benção? E para que as pessoas ao seu redor comecem a ver o poder de Deus se manifestar através da sua vida e comecem a ter sede do que você carrega. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por tudo que tu és, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor amado, nós agradecemos por todas as pessoas que nós convivemos. Por mais que por vezes não haja compreensão por parte deles devido a nossa fé, essas pessoas são presentes do Senhor para nós. Então nos ensine a amar cada um deles do jeito que são. Nos arrependemos, Senhor, através desta oração, das vezes que reclamamos do convívio com essas pessoas. Às vezes não percebemos suas qualidades. E as bênçãos que o Senhor nos oferece por meio dessas pessoas. Nos arrependemos também, Senhor, pelas vezes que falamos para essas pessoas palavras duras e não palavras de incentivo e carinho. querendo, Senhor, que eles vivessem a vida que nós vivemos em ti, forçando o evangelho a essas pessoas. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos sabedoria para agir conforme a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a viver nessas pequenas contrariedades do nosso dia a dia sem perder a nossa paz. E ensina-nos muitas coisas através desses pequenos momentos de desafio. Nós desejamos hoje ser luz para essas pessoas, mesmo que não sejamos compreendidos por elas. Espírito Santo, Espírito da Verdade, interceda por cada um de nós. interceda para que nós sejamos luz na vida dessas pessoas. Que as pessoas tenham sede do amor de Jesus como nós temos. Que elas encontrem a verdade em seus corações e vivam vidas plenas como nós vivemos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quais as medidas do seu coração? E a passagem está em Lucas 6, versos 36 a 38 que diz Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Que passagem incrível. E eu começo com uma pergunta. Que medidas você tem usado com seus semelhantes? São medidas generosas, largas ou ninguém jamais consegue preencher os seus padrões. E por isso as críticas têm sido constantes em seus lábios. Olha só, Jesus é claro. Com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Não faça de tudo motivo para julgamentos precipitados ou palavras amargas. Espere. Alargue as medidas do seu coração. Aprenda a olhar para o outro com aceitação e ao mesmo tempo com esperança. Abrir mão de julgar e muitas vezes abrir mão de querer consertar a outra pessoa para que ela fique do nosso jeito, pode ser uma maneira de dar tempo para que as coisas mudem. Pega essa chave. Quando condenamos alguém, ainda que por coisas pequenas, estamos dando por encerrado algo que talvez Deus ainda queira transformar. Se desejarmos contar com a paciência de Deus a nosso favor, precisamos primeiro exercitá-la em benefício dos irmãos. Então, peça a Jesus no dia de hoje uma graça toda especial para você. Medidas largas para perdoar, para desculpar as fraquezas dos demais, para crer com toda confiança. Talvez os sofrimentos da vida tenham tornado seu coração um coração apertado, que se amargura com as mínimas coisas. Saiba que você é capaz de alargar o seu coração, pois o Espírito Santo, que é amor, pode ajudá-lo a amar mais, além do que você mesmo é capaz de imaginar. Quando seu coração apertar ferido por decepções e injustiças, clame pelo socorro do Espírito do Senhor. Ele vai ajudá-lo a perdoar, orar e vencer os limites da mágoa. Essa medida renovada será então o campo onde se derramará a bênção de Deus sobre a sua vida. que esta mensagem tenha falado de forma profunda o seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que tu és em nossa vida, papai. Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito Ajudador, Vem sobre o nosso coração nesse dia. Fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, enche-nos com esse amor que vem do Pai e ajuda-nos a ter medidas largas de tolerância e compreensão com os nossos irmãos. Senhor, afasta dos nossos lábios toda palavra precipitada de condenação e acusação. Senhor, que nós acreditemos cada dia mais na tua obra em nós, na tua obra em nosso coração e no coração daqueles que nós mesmos não conseguimos modificar. Senhor, que nós aceitemos os seus passos, o ritmo de cada um, as suas limitações, assim como o Senhor aceita e respeita o nosso caminhar. Então, Espírito Santo, ajuda-nos a ter medidas largas de perdão para que o nosso coração não se feche sobre lembranças doídas e ressentimentos antigos. queremos medir os nossos irmãos com uma boa medida e vê-los grandes sem jamais diminuí-los com nossas palavras e atitudes. Que nós saibamos valorizar aqueles que o Senhor colocou em nossa vida e que eles encontrem em cada um de nós palavras e gestos de perdão e encorajamento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A grande referência da plenitude do amor. E a passagem está em Mateus 5, versos 43 a 48 que diz Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Vós ouvisteis o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Meu amado irmão e irmã Esta passagem fala muito ao meu coração E faz parte do meu testemunho de uma forma poderosa E Jesus aqui ele deseja que os seus discípulos Alarguem as medidas do seu amor Não devemos apenas amar aqueles que merecem ser amados Mas também aqueles que precisam de nosso amor e perdão Para serem envolvidos pela misericórdia de Deus A esses a Bíblia chama de nossos inimigos Ou seja, aqueles que precisam que nosso amor seja insistente para alcançá-los Por isso lá em outro lugar Jesus fala de um amor que insiste setenta vezes sete Amar o inimigo quer dizer concretamente perdoar Muitos são os que não sabem como começar a perdoar Ou não conseguem distinguir se perdoaram ou não Alguém que lhes feriu o coração O critério de Jesus é muito claro O perdão começa a acontecer quando oramos pelos nossos inimigos Aqueles que nos magoam e perseguem Quando nós abrimos o nosso coração e os nossos lábios Para invocar a bênção de Deus Sobre alguém que deixou marcas negativas em nossa vida Esse é um grande sinal concreto De que o perdão já começou E vai dar frutos de paz em nosso coração E essa é a grande referência De estarmos vivendo a plenitude do amor de Deus Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo Pessoas que me magoaram profundamente em meu deserto Pessoas que me humilharam Pessoas que não machucaram só a mim Mas pessoas muito próximas de mim Pessoas que eu demorei muito tempo a perdoá-las E eu falava pro Senhor O Senhor me ajuda a perdoar essas pessoas Que eu não consigo E realmente nós Pela nossa própria força não vamos conseguir Mas através dele nós conseguimos E depois de perdoá-las O Senhor falou ao meu coração Eu quero que você vá além Eu quero que você as ame E aí Eu falei Senhor eu não consigo Ele falou você não consegue Mas eu através de você consigo E a grande referência que eu tive De estar vivendo a plenitude do amor de Deus Foi quando eu comecei a ter Misericórdia E compaixão por essas pessoas Que me humilharam Que bateram na minha cara E eu dei a outra face Pessoas que pisaram em mim Me humilharam profundamente É muito fácil É muito fácil amar o Vinícius É muito fácil amar o seu marido Sua esposa, seus filhos É muito fácil Amar aquelas pessoas que estão em volta de você Que te fazem bem Agora Amar aquelas pessoas que mais te humilharam É isso Que Jesus quer ensinar para nós Amar os inimigos Amar aquelas pessoas Que te feriram profundamente Você pode estar ouvindo Esse devocional e falando Vinícius Eu não consigo Eu repito Você não vai conseguir mesmo Mas você tem que dar um passo Em direção ao Senhor E falar Senhor eu quero Perdoar essas pessoas Eu quero aprender a amar essas pessoas E quando você Conseguir chegar nesse nível Você estará vivendo A plenitude do amor De Deus E você pode Estar falando Mas Vinícius A pessoa que me magoou Eu não tenho mais contato Ela está longe Eu não consigo falar mais com ela Olha só Mesmo aqueles que não podemos Alcançar por nossas palavras Ou gestos de reconciliação Podem ser alcançados Por nossa oração E esse é o primeiro passo E pode ser dado ainda No dia de hoje Entenda algo Perdoar Perdoar é um dever E um direito ao mesmo tempo E ao nos ensinar a mais bela oração Saída do seu coração de filho Jesus ensinou-nos também A mais preciosa das lições de amor Que é a lição de perdão É muito claro em Mateus 6,15 Por isso Jesus nos ensinou a orar diariamente Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Perdoar não é somente um dever de todo servo obediente de Deus Mas é também um direito de todo filho Que deseja viver reconciliado com o Pai Você tem o direito de perdoar Porque Jesus na cruz Lavou em amor misericordioso Todos os pecados do mundo Incluindo aqueles que possam ter ferido você Deixe fluir o rio de amor Que brota da cruz E seja um canal por onde o perdão de Deus chega Aqueles que dele precisam Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Vamos orar Papai amado, muito obrigado por mais um dia Pelo teu amor, pela tua graça Pela tua misericórdia Por tudo que tu és Por tudo que tu fazes em nossas vidas Senhor Pai bondoso e amado Nós desejamos hoje exercitar a lição do perdão E nós pedimos a ti Senhor A graça da vigilância Para estarmos atentos a toda oportunidade De derramar o teu amor sobre aqueles que hoje Passarem por nós E deixarem marcas em nosso coração Recorda-nos Nessa hora Senhor Que Jesus amado O teu filho Já tomou sobre si toda a vergonha Toda a humilhação Toda a injustiça Toda a perseguição Afim de que nós ficássemos livres E capazes De retribuir o mal Com o bem Papai amado em nome de Jesus Jesus Nós vamos exercitar o nosso direito De perdoar Para permanecermos em paz contigo e com todos Abrindo nosso coração Para todas as bênçãos do céu Que já nos foram dadas através de Cristo na cruz Nós oramos Nós oramos agora Por todos os que estavam prisioneiros do nosso coração Papai E nós permitimos chegar até eles O sangue de Jesus derramado na cruz Obrigado Obrigado Pai Porque esse sangue bendito e salvador Foi derramado na cruz Obrigado Pai Muito obrigado Porque esse sangue Bendito e salvador Foi derramado igualmente por mim Por essas pessoas Por todos Pelos nossos pecados E pelos pecados Daquelas pessoas Que nos feriram Obrigado Pai Porque a paz Pode voltar a reinar em nosso coração Pela Tua graça Pela graça do perdão Que flui hoje De cada um de nós Muito obrigado Senhor Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Perdoando de coração E a passagem está Em Mateus 18 Versos 21 e 22 Que diz Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor Quantas vezes devo perdoar Se meu irmão pecar contra mim Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Meu irmão, minha irmã Essa passagem é muito conhecida E a ordem de Jesus A seus discípulos é Perdoar de coração Isso quer dizer Que o perdão não é uma operação Que acontece na mente Não é arranjar desculpas Para quem errou Tentando entender uma possível razão Perdoar é algo que se faz no íntimo Quando abrimos mão de julgar e clamar Pela condenação daquele que pecou E cometeu uma injustiça Nem sempre há desculpas Que justifiquem um erro Às vezes a ofensa A perdoar é cruel e descapida E ainda assim o Senhor espera Que ofereçamos uma resposta de misericórdia Que pague o mal com o bem A maldição com a bênção Quantas vezes for necessário Para que teu irmão Não permaneça prisioneiro em teu coração Eu te pergunto agora Quantas pessoas estão aprisionadas no seu coração Pela falta de perdão Não oferecemos nosso perdão a quem merece Mas a quem precisa dele No momento em que é necessário O presente mais bonito Que um coração repleto do amor de Deus Pode oferecer É o perdão incondicional e generoso Aprendido Sabe com quem? Com Jesus na cruz Esse é o verdadeiro perdão Jesus, ele não poderia Nos fazer um desafio mais exigente A reconciliação com os que possam ter algo contra nós Quando nós pensamos em perdão e reconciliação É comum nos colocarmos na posição do perdoador Aquele que foi ferido E deve exercitar misericórdia Esquecemos, no entanto Que muitos podem ser aqueles que andam feridos Nas estradas da vida Por causa das nossas palavras e atitudes A ofensa é facilmente esquecida Por quem a comete No impulso de ira Ou numa hora de descontrole Mas é difícil esquecê-la Quando se é o ofendido Perdão É uma via de mão dupla Devemos dá-lo Mas também precisamos recebê-lo E com esse grande desafio O mestre nos ensina De uma só vez Duas lições que quebram o orgulho Em nosso coração Primeiro Que também nós erramos E podemos ferir os que estão ao nosso redor Com o nosso modo de ser E segundo Que o primeiro passo Da reconciliação O passo do reconhecimento E da humildade Deve ser dado por aquele que percebe Os laços de rancor Envolvendo um coração Mesmo que não seja O seu Tá pegando a chave? Eu te pergunto Existe alguém a quem pedir perdão No dia de hoje Reconcilia-se com essa pessoa Libera esse perdão Ou peça perdão Mesmo que você esteja certo Vai lá Procura esse irmão hoje E faça as pazes com ela Você não tem noção do efeito Que isso causa No mundo espiritual Que esta mensagem Tenha falado Profundamente Ao seu coração Vamos orar Papai amado Muito obrigado Por mais um dia Pelo teu amor Pela tua graça Misericórdia Por tudo que tu és Senhor Amado Jesus Querido Jesus Nós agradecemos Porque o Senhor Nos fazes Reconhecer Que também precisamos Pedir perdão Assim como Perdoamos Do fundo do nosso coração Os que nos ofenderam Nós Temos a necessidade De pedir perdão Aqueles Que nós ferimos Por muitas vezes Senhor Não fomos fiéis Ao teu amor Isso nos impediu De que as pessoas Se sentissem amadas Pelo teu amor Através de nós Nós Nos arrependemos E recomeçamos Agora Ajuda-nos Senhor A dar o primeiro passo Dessa reconciliação Quando sentirmos Que o veneno Do ressentimento Está se espalhando Ao nosso redor Revela-nos agora Quem nós devemos Procurar Senhor Para nos reconciliar Desejamos viver Nesse dia O perdão completo É hoje É hoje Jesus Nós vamos dar E receber Essa imensa graça De libertação Que é fruto Da tua cruz Jesus Então ajuda-nos Nosso Salvador Amado A ir de encontro A esses irmãos Feridos Nesse dia Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Seguindo em frente Seguindo em frente E a passagem está Em Lucas 4 Versos 24 a 30 Que diz Jesus vindo a Nazaré Disse ao povo Disse ao povo da sinagoga Em verdade eu vos digo Que nenhum profeta É bem recebido Em sua pátria De fato eu vos digo No tempo de Elias Quando não choveu Durante três anos E seis meses E houve grande fome Em toda a região Havia muitas viúvas Em Israel No entanto A nenhuma delas Foi enviado Elias Senão a viúva Que vivia em Sarepta Na Sidonia E no tempo Do profeta Eliseu Havia muitos leprosos Em Israel Contudo nenhum deles Foi curado Mas sim Naamã O sírio Quando ouviram Essas palavras de Jesus Todos na sinagoga Ficaram Furiosos Levantaram-se até O alto do monte Sobre o qual A cidade estava Construída Com a intenção De lançá-lo No precipício Jesus Porém Passando Pelo meio deles Continuou Seu caminho Meu irmão Minha irmã A dor De não ser Compreendido E aceito Por aqueles Que nos cercam É uma das maiores Que podemos sentir É muito triste E Jesus Experimentou Esse sofrimento E ainda assim Com o coração Livre de mágoas Foi fiel Ao propósito Que o Pai Tinha para a sua vida É certo Que precisamos De palavras De estímulo E aprovação Para firmar Os nossos passos Numa direção E compor A nossa estrutura Emocional Mas nem sempre São essas palavras Que ouvimos Você já parou Para pensar Que nem todos Ao seu redor Andam no mesmo ritmo Que você E muitas vezes Não passam Pelas mesmas Experiências Que você Tem vivido Isso pode ser Fonte De incompreensão Divergências E rejeição Mesmo Por parte Daqueles Que mais Nos amam Quando eles Não são capazes De respeitar O nosso caminho E aceitar O chamado De Deus Para nós Então Aprenda A não cobrar Aceitação E a tolerar A incompreensão Quando ela chegar E isso vai acontecer Se já Não está acontecendo Em sua vida E a palavra Diz que Jesus Passando No meio deles Continuou Seu caminho Aqui Está a chave Saber Ir adiante Com o coração Sereno Passando Pelo meio De palavras Duras Ou de acenos De reprovação É uma condição Para todo aquele Que quer perseverar No seu caminho De vida Continuar O caminho Quer dizer Não ficar preso Aquilo que ficou Para trás Nem por mágoas E nem por cobranças Passar pelo meio Quer dizer Conviver com aqueles Que estão ao redor E muitas vezes Nos atacam Para defender Saber desviar De toda palavra Que destrói Aproveitando tudo Como aprendizado A nosso próprio respeito E a respeito Do caminho Que escolhemos Percorrer Que esta mensagem Tenha falado Poderosamente Ao seu coração Vamos orar? Papai amado Muito obrigado Por mais um dia Pelo teu amor Pela tua graça Pela tua paz Que excede o entendimento Pela tua misericórdia Papai querido Estamos Muitos de nós Aqui Estacionados No caminho Da vida Porque a decepção E a mágoa Tomaram conta De alguns corações Aqui Pessoas que ouviram Palavras duras De quem esperava A compreensão E isso Tornou para elas Um fardo Que impede Com que elas Continuem Apostando No seu caminho Pai Dê uma luz Ao coração Dessas pessoas Para que elas Aprendam a passar No meio De tudo isso E seguir contigo Pela estrada Jesus Um dia disse Que ele mesmo É o caminho E nós queremos Progredir e avançar Nesse caminho De salvação E paz Papai Então limpa Os corações De toda A cobrança E de toda A tristeza E dá-nos A graça De cumprir A tua vontade Em nossas Vidas Senhor Nós nos Arrependemos Pois com Sentimentos de Vítima Por muitas Vezes Nós nos Apegamos A tudo O que Ouvimos E que feriu O nosso orgulho Muitos De nós Se tornaram Pessoas Amargas Com A sua Própria Capacidade Se sentem Incapazes De prosseguir Senhor Hoje É a grande mudança E nós confiamos Em ti Reconhecemos Senhor Essa verdade E pedimos Que O Espírito Santo De Deus Continue Revelando O que há Realmente No coração De cada um De nós Para que nós Vivamos a plenitude Do teu amor E graça E é por essa verdade Que nós somos salvos A cada dia Senhor Espírito Santo Mostra-nos Revela-nos O teu coração Revela-nos A vontade Do Pai Indica-nos A direção A seguir Os passos A dar Nos rendemos A ti E deixamos Que o Senhor Conduz a nossa história A partir de hoje Em nome de Jesus Amém Apegue-se a Deus E a passagem Como assim Vinicius Satanás Satanás Ele tenta capturar Os nossos pensamentos Logo pela manhã Ou seja Ele quer Nos manter Pensando em Todas as coisas Erradas Logo que abrimos Os nossos olhos Ele quer roubar A nossa paz Nos atormentar Assim que despertar O dia Ele sempre Trabalha Com artimanhas Para nos manter Atormentados E é por isso Que é importante Aprender Como derrotá-lo Logo ao despertar A cada dia Cada manhã É uma nova Oportunidade Para começar O dia Da maneira Correta Louve A Deus Logo que seus olhos Se abrirem Para um novo dia Seja grato Agradeça Louve Adore A Deus Assim Como o salmista Fez lá no salmo 63 5 a 7 Olha o que diz Com júbilo Nos lábios A minha boca Te louva No meu leito Quando de ti Me recordo E em ti medito Durante a vigília Da noite Porque tu tens Me sido auxílio Demais né Um grande exemplo De como devemos Iniciar o nosso dia Foi o rei Davi Davi ele começava o seu dia Orando E ouvindo a Deus E ele instruiu Os sacerdotes dele A se levantarem Cada manhã Dando graças E louvor ao Senhor E Da mesma forma Ao anoitecer Olha o que ele dizia Em primeira crônicas 23 Dos versos 25 a 30 O Senhor tem dado paz e descanso ao seu povo Meu irmão, meu irmão O que nós precisamos ficar atentos É que além de orarmos Precisamos Precisamos Nos silenciar também Para ouvir a Deus Muitas vezes Oramos 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 Não paramos de falar Mas assim como Ló Nunca paramos Para ouvir Por exemplo Os anjos Alertaram Ló Pela manhã Para que fugisse Lá de Sodoma E evitasse a destruição Que se aproximava Nós podemos evitar Muitos transtornos Deus Em nossa vida Quando nós aguardamos As instruções De Deus Antes de agir E normalmente Isso ocorre Nesse momento Que você está Na presença Dele Em oração No momento de quietude Que você pode ouvir O Espírito Sussurrando Ao seu Espírito Como um testemunho interior Entenda algo muito importante Que mudou muito A minha vida Um grande começo Leva a um grande final Então comece o seu dia bem Com ações de graças E louvor E a noite Antes de dormir Meia hora antes Agradeça a Deus novamente Pelo grande dia que teve Louve E o adore Assim a sua vida vai mudar De uma forma radical Que esta mensagem Tenha falado profundamente Ao seu coração Vamos orar Papai amado Muito obrigado Por mais um dia Pelo teu amor Graça Misericórdia Pela tua presença viva Senhor amado A partir de hoje Nós começaremos Os nossos dias Contigo Na sua companhia Eu, meus irmãos e irmãs Alguns já fazem isso Mas outros ainda não E eu tenho certeza Que esta mensagem Despertou algo No coração De cada um deles Uma das estratégias Senhor do inimigo É roubar a nossa paz E nos atormentar Logo pela manhã Mas ele não vai conseguir mais Porque todas as manhãs Nós vamos procurá-lo Com todo o nosso amor E com todas as nossas forças Para que o Senhor fale conosco Testifique ao nosso espírito Qual a tua vontade Nós aguardaremos Para ouvir as suas instruções Papai a partir de hoje Nós nos apropriamos Do sangue de Jesus Do sangue de Jesus Derramado no Calvário E nos enchemos Com o Espírito Santo Para que ele nos conduza A cada dia E que a sua vontade Seja feita em nossa vida Ajude-nos Papai A caminhar dentro dos seus planos divinos E não conforme o nosso próprio entendimento Que a partir de hoje Tudo mude Senhor Na minha vida dos meus irmãos De uma forma plena e incrível Pois ouviremos a sua voz E andaremos segundo os seus propósitos Assim nós oramos em nome de Jesus Amém Fale de acordo com os pensamentos de Deus E a passagem está em Provérbios 8,6 Que diz assim Ouvir pois falarei coisas excelentes Os meus lábios proferirão coisas retas Um dos maiores erros meu irmão e minha irmã É que muitas vezes Respondemos muito rapidamente as pessoas Apenas dando-lhes algo que sai da nossa própria mente E olha só Somente um tolo expressa tudo o que sente Provérbios 29,11 diz O insensato expande suas paixões todas Mas o sábio as reprime e acalma Ou seja, aqueles que falam muito E precipitadamente Acabam sempre entrando em problemas Como a Bíblia diz em Provérbios 12,18 Que diz assim Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada Mas a língua dos sábios é medicina Meu irmão e minha irmã Jesus ele agia com sabedoria Ele sempre sabia dizer a coisa certa no momento certo E isso surpreendia todos E se eu e você Não pararmos tempo suficiente com Deus Nós diremos A coisa errada na hora errada Decida esperar em Deus antes de expressar os seus pensamentos Quando passamos tempo com o Senhor Nós nos enchemos com a verdade O Salmo 91,14 diz Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece o meu nome Quando nos apaixonamos verdadeiramente pelo Senhor Em espírito e verdade Passamos a ter um conhecimento pessoal De quem ele é Da misericórdia que ele tem Do amor e da bondade de Deus E nós passamos a crer e confiar em Deus Sabendo que ele nunca vai nos abandonar Por isso é muito importante criarmos relacionamento com ele Porque o inimigo de nossa alma Ele fica nos observando atentamente Procurando uma pequena brecha para entrar E qual o foco dele? Os nossos pensamentos Então precisamos iniciar o nosso dia De maneira certa Dizendo a Deus De como o amamos Agradecendo ele pelo amor que ele teve por nós Por ter dado seu único filho para morrer numa cruz Pelos nossos pecados E para nos salvarmos Precisamos dizer para ele que precisamos dele naquele dia Nós dependemos da condução dele E nos apropriamos Que o Espírito Santo irá nos conduzir pelos planos dele Durante aquele dia Devemos ler a sua palavra Abrir a nossa boca E confessar as promessas Que lá estão De manhã quando acordar Faça isso Você pode dizer Vinicius eu não tenho tempo Sempre acharemos tempo se quisermos Qual é a sua prioridade Ouça pregações Sobre a graça A nova aliança Enquanto você dirige para o trabalho Ouça louvores e louve junto Encha-se de Deus Encha-se com o conhecimento da verdade Pare de fazer comentários pessimistas Pare de falar da vida dos outros Às vezes as pessoas Vivem para falar dos outros Em vez disso diga assim Papai eu sou a justiça de Deus Eu sou a sua justiça em Cristo E eu me alegro em todas as coisas O meu dia vai ser maravilhoso para a tua honra e glória Espírito Santo conduza-me Para que através De ti A vontade de Deus Se cumpra em minha vida Eu me rendo Espírito Santo Abra as portas Que tem que ser abertas E feche aquelas Que tem que ser fechadas Que através da minha vida O nome de Deus seja glorificado Em nome de Jesus É mais ou menos isso irmão e irmã Abra a boca e fale coisas boas A partir do momento Que você falar de acordo com o que Deus pensa A sua vida vai mudar radicalmente Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Vamos orar Papai amado Nós estamos aqui presentes Senhor Para agradecer a ti Por tudo que tu és Pelo teu amor e graça E nós entendemos que por vezes Senhor Nós agimos com emoção Todas as vezes que expressamos Tudo o que nós sentimos Nós arrumamos problemas para a nossa vida Então papai nos auxilie A conter essas emoções Que o Espírito Santo que em nós habita Seja o nosso condutor E não os nossos sentimentos Queremos falar de acordo com os pensamentos seus papai E nós seguimos o exemplo de Jesus Que sempre falava e tomava uma atitude Com sabedoria Na hora apropriada Queremos nos tornar cada dia mais parecidos com ele E entendemos que precisamos Nos aproximar mais e mais de ti Para sermos conduzidos de acordo com a sua vontade E com sabedoria Nós nos enchemos no dia de hoje com essa verdade Senhor Nos apaixonamos por ti papai E hoje conhecemos a sua misericórdia O seu amor A sua bondade E quem tu és Sei que o Senhor nunca vai nos abandonar E nós amamos a ti Senhor E precisamos e dependemos totalmente do Senhor Nos enchemos com a tua graça Nos apropriamos dela Nessa manhã Pois ela nos basta E seguimos firmes e fortes rumo às suas promessas Para a nossa vida Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Passe tempo com Deus E a passagem está em Marcos 1.35 que diz Tendo se levantado alta madrugada Saiu Foi para um lugar deserto E ali orava Meu amado irmão e irmã Quando Jesus nos disse para Permanecermos nele e em sua palavra Ele usou a palavra grega MENO Que é traduzida como Continuar Habitar Perseverar Estar presente Permanecer Posicionar-se Demorar Ou seja Devemos passar tempo com Deus Continuamente E quando fazemos isso Entramos no fluir do seu plano Para o nosso dia Isso é incrível Não devemos simplesmente Desejar Que tudo corra bem Mas nós devemos Buscar a Deus Por uma palavra nova A cada dia E se o buscarmos Logo pela manhã Teremos o que? Uma palavra na estação apropriada Eu gosto de dizer Para compartilhar com os outros Lá em Provérbios 15.23 diz A alegria de um homem está na resposta De sua boca Que bom Que bom É uma resposta oportuna Meu irmão, minha irmã Nós podemos ser bem-sucedidos Naquilo que Deus nos chamou para fazer Se ouvirmos as suas instruções Ele disse em Provérbios 8.17 Eu amo os que me amam Os que madrugam por mim Hão de me encontrar Para que você tenha Para que você tenha uma vida totalmente transformada Você precisará criar relacionamento E intimidade com Deus E para isso precisará passar tempo Sozinho com Ele Mateus 6.6 diz Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fecha a porta Orarás a teu pai Que está no secreto E teu pai que vê no secreto Te recompensará Jesus Ele é um grande exemplo Ele acordava bem cedo Para ficar sozinho com Deus Com o papai Mas Pedro O buscou para fazê-lo Saber que todos estavam procurando por ele Não acontece isso com você? Conforme diz a passagem de Marcos 1.35-36 Quando você quer ficar sozinho para orar Parece que todos pensam em procurar você naquele momento E Jesus ele buscava tempo sozinho com Deus, com o Pai Para que pudesse se fixar nos propósitos dele Nós vemos o cenário de Jesus orando sozinho E então satisfazendo frequentemente a necessidade dos outros Jesus atravessou a Galileia pregando, curando E expulsando demônios E se Jesus precisava ficar sozinho com o Pai Antes de ministrar aos outros Nós devemos fazer a mesma coisa Precisamos seguir o exemplo de Jesus Para que vivamos o propósito de Deus nesta terra Que é amar o outro assim como Jesus nos amou Vamos orar Papai amado, muito obrigado por mais um dia Pelo teu amor, graça, misericórdia Pela tua paz que excede o entendimento Senhor, hoje entendemos o significado de permanecer em ti Permanecer em ti Permanecer em ti é deleitar-se em ti continuamente Todos os dias e em todas as horas É habitar no seu esconderijo É habitar no seu esconderijo e sentir-se amado por ti, papai É perseverar dia após dia É permanecer na sua presença É posicionar como servos seus E esperar as suas instruções E nós desejamos passar mais tempo contigo E vamos buscar isso, Senhor O nosso maior prazer hoje é estar na sua presença, Senhor Queremos criar mais e mais intimidade contigo a cada dia E hoje olhamos para Cristo E vamos seguir o exemplo dele, do nosso Salvador Que sempre se isolava buscando tempo com o Senhor Para renovar as suas forças E se preparar Para os desafios que o Senhor O entregava Estamos aqui, Senhor A sua disposição Para fazer a sua vontade Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Será que vai valer a pena? E a passagem está em 2 Coríntios 4 Versos 16 e 17 que diz Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe O interior, contudo, se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Que palavra poderosíssima essa Em outras traduções diz assim Peso eterno de glória incomensurável E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Quer dizer o seguinte Que a tribulação que você está passando aí hoje Ela é leve Por pior que possa parecer Comparando com a glória sem medidas que está por vir Eita glória, demais isso Essa passagem Ela me sustentou demais durante o meu deserto E nós temos aqui Paulo que é um grande exemplo para nós Paulo ele enfrentou sofrimentos Aflições, angústia ao pregar o evangelho Mas ele sabia que um dia isso terminaria E que ele obteria o descanso E as recompensas de Deus Quando nós enfrentamos grandes dificuldades É fácil focarmos a dor Em vez da nossa meta final Da mesma maneira que os atletas se concentram Na linha de chegada E ignoram o seu desconforto Nós também devemos Focar a recompensa por nossa fé E a alegria que dura para sempre Não importa o que nos aconteça nesta vida Temos a garantia eterna Temos a garantia desta vida eterna Quando todo o sofrimento terminará E toda a tristeza desaparecerá É muito fácil Desfalecer e desistir Todos nós enfrentamos problemas Em nossos relacionamentos Ou em nosso trabalho Que nos levam a pensar em parar Jogar a toalha E parar com tudo Agora, ao invés de desistir Ao ser alcançado pela perseguição Paulo concentrou-se na sua força interior Que vinha do Espírito Santo Então não deixe que a fadiga A dor ou a crítica A dor ou a crítica lhe fossem A abandonar a obra de Deus Renove seu compromisso de servir a Cristo Não abandone sua recompensa eterna Por causa da intensidade da dor Que você está sentindo no dia de hoje É a sua fraqueza que permite Que o poder da ressurreição de Cristo Lhe fortaleça a cada momento As nossas dificuldades Não devem diminuir a nossa fé Nem nos desiludir Devemos perceber que existe um propósito Em nosso sofrimento Os problemas e as limitações humanas Tem vários benefícios Primeiro Lembram o sofrimento de Cristo por nós Dois Afastam o orgulho Três Levam-nos a olhar além desta vida Quatro Dão oportunidades para provar nossa fé aos outros Cinco Dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder Então veja suas dificuldades como oportunidades Em 1 Coríntios 4,18 diz Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas coisas que não se veem Porque as que se veem são temporais As que não veem são eternas A nossa maior esperança Quando estamos experimentando Uma enfermidade terrível Uma perseguição Ou uma dor É a certeza de que esta vida Não é tudo o que há Existe uma vida após a morte Saber que viveremos para sempre com Deus Em um lugar sem pecado e sofrimento Pode nos ajudar a viver acima da dor Que enfrentamos nesta vida Vamos orar Papai amado Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá Pelo teu amor, graça, misericórdia Pela sua paz que excede o entendimento Senhor Nos renovamos dia após dia Mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis Senhor amado Senhor amado Que as tribulações que nós vivemos hoje Sejam algo que nos faça crescer Porque elas são pequenas Perto das medidas de bênçãos que virão Nos manteremos fortes e firmes Nos concentramos Senhor na força que está em ti E que se manifesta em nós Através do seu Espírito Santo Que em nós habita papai Renovamos o nosso compromisso de seguir a Cristo Jesus E entendemos que o Senhor se manifesta em nossa fraqueza Porque quanto mais fracos Mais fortes seremos através da sua graça Entendemos Senhor que existe um propósito em todo sofrimento E continuaremos a lutar o bom combate até o fim E buscaremos com todas as nossas forças A oportunidade de viver a eternidade Onde não haverão mais dores e sofrimentos Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos ler agora o Salmo 91 E o Salmo 23 Salmo 91 Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror da noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação E nenhum mal te sucederá E nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará a ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de riachos tranquilos Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Amém meu irmão, minha irmã E se esta mensagem fizer sentido para você E você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece Então compartilha Você vai ajudar outras pessoas a vencer em situações que você venceu E serem felizes como você tem sido E escreva ai nos comentários o que esta mensagem falou o seu coração Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo E deixe ai o seu like Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus Te amo em Cristo Jesus Amém Amém